Os habitantes de Sacoarema têm muitos motivos para sorrir. A Odonto Company Sacoarema completa dois anos com mais de 10 mil sorrisos conquistados. Aqui os moradores de Sacoarema podem cuidar da sua saúde bucal em ambiente amplo e confortável, sendo atendidos por especialistas que cuidam de cada paciente com muito carinho e profissionalismo. Equipamentos modernos, higiene e segurança. Tudo para você sair daqui com o sorriso mais bonito e saudável. Olá, eu sou a doutora Viviana Rafa. Estou aqui mais uma vez com vocês para apresentar mais uma de nossas unidades Odonto Company. Hoje nós estamos em uma unidade de Sacoarema, uma unidade que está completando dois anos de inaugurada, trazendo inovação, um serviço de odontologia de primeira qualidade para a região dos lagos, e muito carinho, muito cuidado com o sorriso da população. Aqui nós temos também, assim como nas nossas outras unidades, todas as especialidades. Nós trabalhamos com implantes, esclareamento, brótese, ortodontia, endodontia, trazendo mais facilidade para o nosso paciente, porque temos tudo no mesmo lugar. Nós também temos o nosso departamento de odonto-pediatria, onde atendemos com muito carinho as nossas crianças. Também temos o nosso departamento de endodontia, de prótese, reabilitação oral. Enfim, tudo o que você precisa para voltar a sorrir. Estamos aqui na rua Professor Francisco Fonseca, número 314, segundo andar, Sacoarema, e já fizemos mais de 10 mil sorrisos, muito felizes, muito alegres, e esperamos recebê-lo aqui também. Venha nos visitar. Venha conhecer. Odonto Company Sacoarema. Bem pertinho de você. Odonto Company. Paixão pelo seu sorriso. Tchau, tchau.